40 pontos. É isso mesmo que você entendeu. Agora você vai poder tomar o dobro de pontos de multa antes de você perder a sua carteira. Então aqueles 20 pontos que a gente está acostumado a ver pessoas perdendo a carteira, agora vai poder tomar até 40 antes disso realmente acontecer. Isso que eu estou falando é 100% verdade se você estiver cadastrado como um motorista profissional na sua carta de motorista. Se não for o seu caso, a regra é parecida, mas tem um pouco mais de detalhes. Você vai poder ir até 40 pontos se você não tiver nenhuma multa gravíssima aí no meio. Se você tiver uma multa gravíssima, você vai poder ter apenas 30 pontos. E se você tiver duas multas gravíssimas, os mesmos 20 pontos. Então a ideia geral aqui é permitir que se você está fazendo mais eventos médios ou graves, você consiga ir um pouco mais longe até esses 40 pontos. Mas realmente se você está fazendo muitas multas gravíssimas, fique ali nos mesmos 20 pontos que era até hoje. Só lembrando, cada multa gravíssima são 7 pontos que vão somar na sua carteira. E o que é uma multa gravíssima? Só para lembrar agora que ficou ainda mais importante a gente não tomar nenhuma dessas. A multa gravíssima mais comum, na verdade, é o excesso de velocidade acima de 50% do limite da via. Então o que é isso? Pensa em uma via de 100 km por hora e você tomou uma multa acima de 150 km por hora. Isso vai ser uma multa gravíssima. Outras multas muito comuns gravíssimas que também têm que ser evitadas a todo custo. Dirigir motocicletas sem capacete, furar farol vermelho, dirigir em cima da calçada, dirigir embriagado. Isso tudo também são multas gravíssimas que têm que ser evitadas a todo custo. Outra mudança muito importante dessa lei é o que aconteceu com as infrações leves ou médias. Agora, se você cometer apenas uma dessas infrações dentro de um período de 12 meses, dentro de um ano, você não vai ter que tomar a multa. Ou seja, você não vai receber os pontos e você não vai ter que pagar nada. Isso é verdade, lembrando. Só se você tomar apenas uma dessas infrações. A partir da segunda, aí você já vai tomar os pontos e já vai ter que pagar novamente. Então vale a pena ficar bem esperto para não cometer nenhum deslize aí. Conta para mim, como que isso vai impactar aí a sua operação? Você acha que agora o pessoal vai conseguir perder menos a carteira? Você acha que isso vai impactar? Se a gente vai conseguir realmente ter menos multas gravíssimas? Como que isso vai impactar no seu dia a dia? Aproveita e já se inscreve aqui no canal e na semana seguinte eu vou contando mais o que o pessoal tem comentado.